This DJ is so funky man A novidade, algum ônibus novo que virá na próxima atualização do Heavy Buzz Então se vocês quiserem continuar muito bem informado Não só das novidades do Heavy Buzz, Heavy Truck, Grand Truck Simulator 2 Enfim, todos os jogos de Android É só você se inscrever aqui no canal e também estar ativando as notificações É muito importante porque assim que eu acabar de postar um vídeo novo Você já vai receber em primeira mão a notificação para você estar conferindo Se mantendo muito bem informado das novidades, seus jogos favoritos Bora lá então para a grande novidade do Heavy Buzz Simulator Pessoal, para a próxima atualização já está confirmado com o desenvolvedor confirmado Que virá um modelo Scania Nielson Diplomata 350 É um modelo que vocês estão vendo na gameplay passando aí de fundo É um ônibus bem bacana, é um clássico das antigas, um ônibus bem legal mesmo É um ônibus bem famoso, praticamente todos aqueles que gostam, que curtem ônibus Principalmente ônibus antigo, pedia para o desenvolvedor colocar esse modelo Nielson Diplomata Que não poderia ficar de fora, já que tem a Scania CMA, que é o clássico das antigas também Só estava faltando mesmo o Nielson Diplomata Para aqueles que não conhecem o ônibus, vocês estão vendo aí a gameplay de fundo Será idêntico a este que está passando aí no vídeo de fundo Será bem parecido mesmo o modelo, o interior Vai ser aí galera, todo original, tanto o lado interno como também o lado externo dele O volante dele é um volante bem legal, o painel dele é um painel top Os reloginhos, o conta giro, o RPM É bem legal mesmo, o que eu mais gosto é desse volante O volante é muito bonito mesmo E assim, é um ônibus que ele tem o chassi 6x2, 6x4 na verdade Com o último eixo, ele tem os modelos que o último eixo dele é direcional Outros modelos não, tem o modelo topo, o modelo mais simples O modelo que tem os chassis 6x2 normal E tem o modelo que tem o chassi direcional É bem bacana, já o modelo, já o motor, né? Vareia entre 350 a 400 Tem os motor 400 ou motor 300 também Que eu já vi alguns modelos desses da vida real Mas se alguém souber direitinho, já deixa aqui no campo dos comentários Então imagina só aí, mano, você tá pegando a estrada com esse ônibus Vai ficar bacana, você pegando, criando aquela skin top Aquela skin bacana de algumas empresas de ônibus Principalmente aquelas empresas mais antigas, né? Onde se atuavam como Itapemirim, Contívio Você vê muitos ônibus desse Você via, na verdade, muitos ônibus iguais a este Dessas empresas circulando por aí Ainda existem alguns modelos reformados desses ônibus circulando pelo Brasil Que é muito top essa Scania Realmente é um ônibus bem bacana Vocês podem estar notando, né? Que o padrão de qualidade dos ônibus estão muito top Vocês notaram isso nos últimos ônibus que saiu nas atuações anteriores Então para esse ônibus, o Nelson Diplomata Vocês podem estar esperando o melhor, né? O ônibus todo original, a modelagem, show de bola Então, pessoal, essa é a grande novidade, né? Da próxima atuação do Heavy Bus Simulator Só que vocês devem estar se perguntando Rodrigo, qual é a data que vai estar saindo esse ônibus? Ainda não tem a data certa, a data é específica Pois o ônibus está ainda em fase de modelamento Está na fase final de modelamento E o seu lançamento será em breve Dentro de poucas semanas o ônibus já estará disponível Na próxima atuação Então, pessoal, esse foi o vídeo Só trazendo para vocês as novidades aqui Bem rapidinho, gostou do vídeo? Curtiu? Já deixe seu like Compartilhe com seus amigos nas redes sociais E se inscreva aqui no canal, né? Para continuar muito bem informado das novidades Seus jogos favoritos Eu vou estar ficando então por aqui Valeu, tchau, até a próxima Fui! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau Tchau. Tchau.